Professor, eu só tenho 7 dias para entregar o TCC, acabei de acessar o seu treinamento, vi um monte de aula, será que vai dar tempo? Não vai dar tempo, professor, de fazer. Olha, aconteceu uma coisa muito inusitada, vou contar para você, e eu resolvi fazer esse vídeo justamente para explicar o que aconteceu ali. Eu recebi um e-mail, se não me engano a minha era Daniele, isso, Daniele, Daniela, e aí ela falou assim, professor, eu tenho 7 dias, eu vi que tem muitas aulas, eu assisti as primeiras aulas, gostei, mas infelizmente vou ter que desistir por conta de que não vai dar tempo. E aí eu respondi para ela, tentando convencer ela para que dava tempo para poder mostrar para ela que dava, porque ela achava que não dava, e aí eu mandei um e-mail para ela. Quando eu estava olhando um outro e-mail, a Adriana, uma menina chamada Adriana, ela mandou um e-mail, exatamente a mesma coisa, e foi assim, pô, interessante, dois e-mails iguais. Eu voltei no e-mail da Daniele, até que eu peguei a própria resposta que eu tinha mandado para a Daniele e mandei para essa Adriana. E aí a Daniele, conclusão, vou concluir aqui, a Daniele, ela não, falou que não ia, que não ia seguir, que não ia fazer, que ela ia dar o jeito dela, ela ia achar alguém para ajudar ela, enfim, ela falou lá. E a Adriana falou que tudo bem, que então ia tentar mais um pouco, se ela tivesse dificuldade, ela ia me falar. E aí eu fiquei tão curioso, anotei essas pessoas e depois eu liguei para saber. Bom, conclusão, essa Daniela, eu não consegui fazer contato com ela mais, mas a Adriana conseguiu fazer contato com ela e ela disse que conseguiu sim fazer o TCC dela a tempo. E aí eu resolvi trazer isso daqui para mostrar para você que dá sim tempo de fazer, olhando o treinamento e assistindo junto. O que eu fiz? Eu peguei o treinamento, está aqui o treinamento, então ele tem aqui o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6 e módulo 7. Esses módulos são a essência de fazer o TCC. O restante aqui é apoio. Esse apoio é apoio, tem um módulo só de citação. Ah, eu não sei fazer citação de lei. Tem aqui, ah, eu não sei, como que coloca o organizador, está aqui. Ah, como que foi? Então, todas as dúvidas do aluno vai tendo sobre citação, eu vou adicionando aqui. Não são vídeos base, né? Os vídeos padrão estão aqui, tá? Então, nesse vídeo, peguei a playlist da nossa playlist, coloquei em cada uma, playlist, módulo 1, e fui vendo aqui, ó. Aqui deu 0 horas e 59 minutos e 32 segundos de vídeo. Fui na outra playlist, playlist no módulo 2, e deu 55 minutos. Fui na playlist 3, que é o embasamento, que é o mais difícil, deu 1 hora e 42 minutos. No módulo 4, mais 1 hora e 22 minutos. No módulo 5, da metodologia, 44 minutos. No módulo 6, 54 minutos. Eu deixei de fora o módulo 7, mas tem 3 vídeos lá, mas são poucos, minutos, porque era de uma outra playlist que eu não podia colocar aqui. E aí, eu fiz a conta de todos, né? Aqui, ó. Minutos, né? É o que deu 1 hora e 42 minutos, né? Foi somando aqui e deu isso aí. Ok, no final deu 396 minutos. Fazendo a fração disso, dá 6 horas. Pasme! 6 horas, vírgula 6, né? Que é 60% de uma hora, que dá 36 minutos. 6 horas e 36 minutos de aula. E logo nas primeiras aulas, aqui no módulo 1, eu ensino como você faz o curso duas vezes mais rápido. Condicionando que, se você fizesse duas vezes mais rápido, você levaria só apenas 3 horas para fazer o treinamento, para assistir o treinamento em suma. Então, diante do processo, o que é 3 horas? Praticamente nada, do meu ponto de vista. Tá, eu coloquei aqui, conseguindo em 70 horas. O que é isso, professor? Tudo bem se você assistiu o treinamento em 3 horas, não quer dizer que você vai fazer seu TCC em 3 horas por conta de que você tem que fazer o TCC, tem que assistir e fazer, né? Assistindo e fazendo, eu fiz testes em mais de 100 orientações e todos, né? Tá? Foi unânime. Não teve alguém que não conseguiu, tá? Então, eu coloquei como todos, unanimidade, todos eles conseguiram abaixo de 70 horas. O que são 70 horas? São, se fosse 80 horas aqui, ó, se você colocasse como um dia tem 8 horas, então você conseguiria fazer em 8 dias. Ok, então, vamos fazer as contas. Eu vou abrir a calculadora aqui. Então, por exemplo, se você tem, se você seguir, fazer junto e tal, você consegue fazer em 70 horas, contando tudo, tá? Então, vamos lá, é 70 horas. Se você tiver 8 horas por dia, você vai conseguir fazer em média de uma semana. É por isso que quem consegue fazer um TCC em uma semana, fala, ah, eu consegui fazer o TCC em uma semana, mas você acha que ele fez com só 2 horas de dedicação por dia? Não. Ele levou 8 horas de dedicação por dia. Ele pegou o dia inteiro fazendo aquilo ali por uma semana, tá? Ou se você somasse as horas do dia, daria umas 8 horas mais ou menos. Ele pegou 2 de manhã, 2 à tarde, mas 2 à noite foi indo, né? Somando. E ficou de madrugada. Enfim, eu gostaria de mostrar isso pra você, pra informar que faça o treinamento e faça junto o seu TCC, que você vai conseguir fazer muito rápido, muito rápido. O treinamento, os vídeos, não levam mais de 3 horas pra você digerir, pra você absorver ele. Eles não vão contar quase que nada no seu processo final, ok? Então, espero que fique claro pra você e que ajude você a tomar sua decisão de continuar no treinamento, assistindo e fazendo junto. Temos quase 100 depoimentos de alunos aí que já falam, consegui. Os outros falam, ah, consegui em tantos dias, consegui tirar 10, consegui. Então, muita gente conseguindo, gente. Não é possível. É porque funciona. Tem que acreditar e seguir as aulas, porque se você achar que não dá, aí realmente não vai dar, tá bom? Mas, se você acreditar, se você confiar, com certeza vai funcionar, porque o método funciona. Então, espero ter ajudado você e continue com a gente. Vamos lá e bons estudos! Boa noite, sou o Renan, tenho 26 anos de idade, moro no Rio de Janeiro e eu tava com muita dificuldade pra iniciar o meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Engenharia de Produção. O que que acontece? Eu comecei a cursar pós trabalhando embarcado. Quem trabalha embarcado e tem uma escala muito grata, na verdade, foi virando uma bola de neve, porque ia acumulando sempre matéria, sempre conteúdo e eu ia sempre empurrando pra barriga, deixando o tempo passar. Aconteceu, chegou num momento que eu já tava praticamente no prazo final do trabalho de conclusão de curso e não tinha nem começado. Foi aí que eu dei conta que, pra dificultar mais ainda, eu cursava duas faculdades, que ainda é curso, na verdade, que é matemática e ciências contábeis. Então, tava cada vez mais no meio de uma bola de neve, cada vez mais crescendo, cada vez mais atrapalhado, e já tava me convencendo que não ia dar tempo de terminar, nem de começar, na verdade, esse trabalho de conclusão de curso. Só que, se for pra gente brigar, a gente não pode abaixar a guarda, né? Vamos lutar, o mínimo que a gente perca, vamos perder lutando. Então, eu comecei a procurar na internet como fazer um projeto de conclusão de curso de forma mais rápida, de forma eficaz, e foi aí que eu cheguei a ter o monográfico do professor Douglas. O que eu achei no monográfico que me chamou a atenção foi a apresentação e a abordagem dele. O professor Douglas me convenceu que, em sete dias, eu faria um TCC. E eu não tinha outra escolha, eu não tinha outra alternativa, e o professor Douglas teria que ser a minha salvação. Então, eu acreditei que, em todas as minhas forças que daria certo, eu comecei a colocar em prática agora, no carnaval. Acontece que foi o mês... mês não, né? A semana mais estudantil da minha vida, onde, em aproximadamente sete dias, eu comecei o TCC do zero e terminei o TCC no dia 28 de fevereiro de 2017, que era o prazo final para enviar o meu trabalho de conclusão de curso. Faltando 14 minutos, eu consegui enviar o trabalho. E, professor Douglas, obrigado! E, professor Douglas, obrigado!